Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. Ó que saudade do ar da minha terra, lá na terra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do ar lá do sertão. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. Se a lua nasce por detrás da mata verde, mas parece um sol de prata plateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia a nos nascer do coração. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. Pois a mais bela nesse mundo não existe do que ouvir se um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua que descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. A quem virá que eu morresse lá na serra, abraçando a minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde a tarde chusurina, chora a sua viúveis. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão.